A gente volta com o Israel Espíndola. O Israel tem informações pra gente agora a respeito da Piracema. Ele já está com o comandante da Polícia Militar Ambiental. Israel Espíndola, hoje tem início a Piracema. Pra quem gosta de pescar, como é o meu caso, a gente tem que ficar alerta, porque tem cuidados, né? Bom dia! Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, desde a zero hora desta sexta-feira, 5 de novembro, começou em Mato Grosso do Sul o período de defeso, né? Conhecido popularmente como Piracema. Sobre esse assunto, eu converso com o Tenente Rocha, comandante da Polícia Militar, da Companhia da Polícia Militar aqui em Três Lagos. Comandante, muito bom dia. Bom, esse período vai até quando? Começa hoje, vai até quando? Fica proibido aí a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Israel. Hoje, né, a meia-noite, iniciou a Piracema. Ela vai até o dia 28 de fevereiro, em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Aqui na nossa região, a gente tem uma exceção, né? Que o Rio Paraná é o Rio Federal. A pesca ainda do peixe não nativo, né? Ainda ela é permitida, desde que respeitada a cota de 10 quilos, mas um exemplar. Tirando o Rio Paraná, né? O Rio Verde e o Rio Escuriu, aqui na nossa região principalmente, a pesca tá totalmente proibida. Inclusive, né, do Tucunaré, né? Que é um peixe não nativo. Bom, e sobre esse peixe não nativo da nossa bacia pantaneira aqui, principalmente Tucunaré, então aqui no Rio Paraná, ele ainda é permitido? No Rio Paraná ainda é permitido, desde que respeitada a distância acima e abaixo aqui da nossa usina do Jopiá, de 1.500 metros, é permitido. E também, o pessoal me pergunta muito a respeito do deslocamento ali do balneário rumo ao Rio Paraná. Se tiver com a tralha desmontada, a gente vai tolerar esse deslocamento, porque até o transporte do pescado, ele também configura um ilícito, né, nesse período de Piracema. Agora, Tenente, sobre essa questão da pesca em barranco, naquela varinha de bambu, pra forma de recriação, também é proibida ou ela é permitida? Também é proibida a pesca desembarcada, né? Só é permitida do ribeirinho, né? Que é aquele morador tradicional, principalmente do nosso Pantanal, que ele vive realmente da pesca, né? Aquele pescado que ele captura é importante pra alimentação dele. Bom, o que a Polícia Militar Ambiental vai desenvolver em questão dessas operações durante esse período referente a essas patrulhas nos rios? O BPMA tem seis companhias, né? Então, as companhias vão se unir e vão fazer operações em sua região. Aqui na região de Três Lagoas, a gente tem as subunidades aqui da Costa Leste, vamos atuar em conjunto pra reprimir a questão da pesca ilegal, principalmente onde tem cachoeiras, corredeiras e demais pontos onde costumam se ajuntar os cardumes. Tenente, então, pra gente reforçar novamente, orientar os pescadores sobre essa proibição que começa hoje, vai até fevereiro de 2022, gostaria que o senhor falasse, então, aí, explicasse pra esse pessoal que realmente está proibido. É, então, é proibido, você vai ter suas forças administrativas, penais, até cíveis. É um período importante, né, pra gente fechar a pesca pra realmente o peixe efetuar a sua reprodução e que a gente possa, aí, os pescadores que gostam, né, que quando o período da pesca voltar, né, ser aberto, que a pessoa possa desfrutar desse lazer de maneira tranquila. Bom, com exceção aqui do Rio Paraná, então, é permitido esses peixes non-nativos. O senhor consegue, né, descrever, além do Tucunaré, outro peixe que também é permitido a pesca aqui no Paraná? Os principais aqui que o pessoal captura é a corvina, sardinha de água doce, o Tucunaré, tilápia ou porquinho, o bagre africano, tambaqui, são espécies não nativas, né, que são permitidas a pesca no Rio Paraná. Tá certo, Tenente Rocha. Então, Taiana, a partir de hoje até o dia 28 de fevereiro de 2022, está proibido a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul, com exceção aqui do Rio Paraná, conforme o Tenente Rocha mesmo disse, né, que é um rio de abrangência federal, e é permitido a pesca desses peixes, a quais ele já citou, que não são pertencentes à nossa bacia pantaneira. Ana, alguma pergunta? Não, não, só agradecer o comandante da PMI, Isael Espíndola, bem explicado, né, na verdade, só pra ressaltar que alguma pesca, ela não está totalmente proibida, né, só pra gente reforçar. Existem regras, né, pra se pescar nesse período, é claro que dependendo da espécie, fica totalmente proibida a pesca, mas dependendo do peixe, você pode pescar obedecendo todos os critérios já estabelecidos nesse período, né. Tenente, ela está citando que alguns peixes podem ser pescados, então, durante esse período? Sim, podem ser pescados. E é importante lembrar aqui, querendo essa questão da proibição da pesca, né, todos os estabelecimentos comerciais que comercializam esse peixe proveniente aqui dos rios do estado, eles têm que comparecer à unidade ambiental mais próxima e declarar seu estoque. São 48 horas após o início da Piracema, então, até o dia 7, a gente vai estar recebendo essas declarações de estoque, pra, a partir de segunda, a gente fiscalizar esses estabelecimentos comerciais, que são basicamente peixarias, né, hotéis, restaurantes e pescadores profissionais em geral. Agora, Tenente, outro ponto que é bom se alinhar também, denúncias, porque a gente sempre, durante esse período, a gente começa a noticiar, foi denunciado um pescador com rede em tal lugar do Rio Paraná, do Rio Sucuriú. Telefone pra denúncias. É o 67, né, 3929, 1360, e essas denúncias são muito importantes pro nosso trabalho. Infelizmente, a gente não consegue estar em todos os locais, mas com o apoio da população, a gente consegue dar uma resposta acontenta. Novamente, só pra gente frisar, então, a pessoa que for pega pescando de forma irregular, ela vai sofrer sanções, inclusive penais. Sim, a multa vai de, é uma, a multa base, né, de 700 a até 100 mil reais, mais 20 reais por quilo de pescado, né, capturado. Além disso, pode ser conduzido pra delegacia, então pode ser autuado em flagrante, e até mesmo sanções cíveis, como reparar o dano, né, dessas peças capturadas. Certo, Tenente, muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, Ana, o esclarecimento da Polícia Militar Ambiental, aqui de Três Lagos, que estará aí, realizando operações, já realiza, né, operações e patrulhas nos rios Sucuriú, Paraná, e também o Rio Verde, que são os rios que compõem aqui a região leste da nossa cidade de Três Lagos. É importante frisar para as pessoas respeitarem a legislação, principalmente, os pescadores que gostam dessa prática esportiva ou recreativa, que é um período para que o peixe também possa se reproduzir, e a gente conseguir aí, ter por vários anos, aí, peixe nos rios, para que possa ser pescado futuramente, e não a extinção por completo. Ana? Ana?